A denúncia vem do 4º Conselho Tutelar de Teresina. De janeiro de 2016 a maio deste ano, pelo menos 14 crianças com cardiopatia congênita morreram na capital. Hoje no Piauí, pelo menos 17 crianças com cardiopatia congênita aguardam numa fila, que já está sendo conhecida como fila da morte, para atendimento em hospitais especializados. Só dois hospitais no Piauí fazem esse tipo de atendimento. Quais são os hospitais? São o Hospital São Paulo e o Hospital São Marcos. Eles são habilitados junto ao Ministério da Saúde a fazer esses procedimentos. E por que essa fila é chamada de fila da morte? Douglas, essa é considerada fila da morte porque de janeiro de 2016 a maio de 2017 já morreram 14 crianças. E é esperando, porque Douglas, essas crianças têm um prazo de validade. Se não fizer naquele prazo que o médico determina, a criança ou morre na fila esperando, ou ela morre depois porque se torna inoperável. O problema é tão grave que o deputado Rubens Martins, do PSB, já formatou e deve apresentar ainda esta semana um projeto de lei que cria a rede estadual de cardiopatia congênita. Qual é a saída? É que a Secretaria de Saúde qualifique uma equipe para o quê? Colocar o HGV, o hospital universitário, em ação para que faça essas cirurgias. Um instituto de cardiologia no Piauí, mais UTIs para as crianças ficarem na UTI cardiopata. Um instituto de cardiopata.